O Código de Trânsito Brasileiro classifica a bicicleta como veículo, sendo assim estabeleceu direitos, deveres e normas de comportamento aos ciclistas. Confira agora algumas dicas para orientar, informar e disciplinar os ciclistas sobre a forma de circulação nas vias urbanas com e sem ciclovia. Todo veículo para transitar em via pública precisa oferecer completa segurança e estar equipado conforme a lei. A bicicleta não é diferente. Instale os equipamentos de segurança obrigatórios para a bicicleta. Campainha, espelho retrovisor do lado esquerdo e olhos de gato na dianteira, traseira, laterais e pedais. Por seus veículos não possuírem setas indicativas de sentido, você ciclista deve sinalizar com o braço em gestos todas as manobras. Mantenha a bicicleta e os freios em bom estado. Seja um ciclista defensivo, evitando se envolver em acidentes. O desrespeito às leis de trânsito e os hábitos errados de uma pequena parte dos ciclistas podem causar acidentes. Mantenha a fila única quando estiver em grupo. Onde não houver ciclovia, pedale na pista da direita, no sentido dos carros. Mas lembre-se, não se deve andar no meio fio. Dê preferência a ciclovias ou ciclofaixas. Utilize-as. Este espaço foi construído para você. Nas calçadas, praças e calçadões, desça da bicicleta e empurre-a. Esteja atento às portas dos carros. Elas podem ser abertas de repente. Pedalar é bom demais, né? Use a bicicleta para seus deslocamentos. Ela é um meio de transporte sustentável, que não congestiona, não polui e ainda traz benefícios para a saúde. Fique atento a essas dicas e pedale com segurança. Até a próxima Dica CET!